O goleiro Simon Mignolet de Bélgica ficou sensibilizado ao ver o cartaz de um fanas arquibancadas da Arena Rostov, no duelo contra o Japão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, que lhe pediu uma camisa. O jogador de 30 anos, que é a reserva de Tibalti Cortois, viu o pedido e lançou uma campanha nas redes sociais para encontrar o jovem. Foram três dias de espera até que o torcedor foi localizado e convidado para encontrar o arqueiro do Liverpool pessoalmente. Mignolet entregou uma camisa ao fã, que se chama Arsene, e mora no Quirguistão. Ele viajou do seu país de origem para acompanhar as partidas do Mundial de 2018. Twitter, nós o encontramos. Conheça Arsene. Ele viajou do Quirguistão para a Rússia. E sim, ele pegou minha camisa. Como eu amo as mídias sociais. Obrigado graças a todos. Vírgula escreveu o goleiro ao publicar uma foto com o torcedor. Tudo começou quando Arsene vestiu uma camisa do Liverpool e levou o cartaz com o pedido. Mignolet, posso ter sua camisa? Horas a Bélgica a vencer o Japão por 3 a 2. O jogador apelou ao Twitter. Preciso da ajuda de vocês. Será que podemos encontrar este cara? Pediu o goleiro. Um belo final feliz. Mas o sonho belga pode acabar nesta sexta-feira, já que o time encara o Brasil, às 15 horas, de Brasília, na Arena Kazan, pelas quartas de final da Copa do Mundo.